Governo Lula quer aumentar ainda mais a taxação de compras online, que já tá proibitiva. Maior parte dos brasileiros já parou de fazer compras online internacionais, de comprar vestuário, de comprar itens de consumo baratos, né? Então, principalmente a população mais pobre, aquela que o presidente Lula disse que ia colocar no orçamento, ele colocou no imposto, né? Quando na realidade ele tinha dito que era o contrário, ia colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Por enquanto, o que a gente vê são grandes acordos com bilionários que estão lucrando muito com o governo Lula, com o velho compadrio, com o velho patrimonialismo que a gente conhece, uma elite corrupta que não fica rica e não permanece rica porque produz bem, porque produz muito, porque produz barato, porque produz com alta qualidade, porque empreende, porque toma risco, porque inventa, porque inova, não. É uma elite que, em regra, só existe porque tem relações históricas com diversos governos, e o governo petista não é exceção. Aliás, pelo contrário, o governo petista aprofundou essa relação suja entre uma elite privada corrupta, que só se mantém no poder, graças ao poder de lobby que possui, para ter privilégios tributários, privilégios regulatórios, para impor uma série de dificuldades e de burocracias. Muita gente acha que liberalismo, direita, é defender iniciativa privada a todo custo, é defender os interesses de grandes empresas e por aí vai, meu amigo. A regra, a regra, há exceções, mas a regra de grandes empresas no Brasil, de grandes negócios no Brasil, de grandes bilionários no Brasil, são negócios familiares que tiveram contatos privilegiados com o governo e que não são liberais coisa nenhuma. A regra do grande empresariado brasileiro não é ser liberal. Pelo contrário, quanto mais burocracia, quanto mais regulação, quanto mais entraves e mais dificuldades eu tiver para ter um negócio no Brasil, melhor para as elites corruptas. Porque elas têm dinheiro para conseguir fazer planejamento tributário e não pagar o mesmo que o resto. Mesmo quando ela não faz planejamento tributário, ela consegue, por poder político, de lobby, por lei, garantir privilégio tributário, ela consegue cumprir todas... Vou fazer uma analogia que eu costumo fazer com certa frequência. Vamos supor que fosse aprovada uma lei que obrigasse todos os restaurantes a terem copos de cristal. Porque copos de cristal são mais limpos, são melhores para o consumidor e porque o consumidor merece ter acesso a um copo de qualidade. Vocês acham que as grandes redes de restaurantes, de restaurantes caros, restaurantes chiques, iam se importar com essa regulamentação? Eles iam comemorar. Eles iam falar, olha, agora pobre não abre mais restaurante. Agora, restaurante legalizado só aqui para a gente da elite. E é isso que acontece com um monte de regulamentação e de burocracia inútil. É assim que um monte de oligopólio no Brasil sobrevive. Oligopólio de banco, oligopólio de telecomunicação, oligopólio de companhia aérea. Um monte de serviços que a gente sabe de empresas que se mantém no poder, que se mantém no topo, porque fazem esse tipo de lobby nefasto para manter a sua reserva de mercado. Pois bem, dito isso, todos nós conhecemos o programa Remessa Conforme, aquela tributação ilegal imposta pelo ministro Fernando Haddad e pelo presidente Lula. Por que ilegal? Porque a isenção de compras até 50 dólares é garantida por lei. E a tributação do Remessa Conforme é por decreto. Ah, mas pouquinho, se é ilegal, por que que persiste? Uma razão muito clara, né? A quem cabe fazer o controle de decretos que são ilegais porque eles respeitam o que estão na lei? Cabe ao Congresso Nacional, via PDL, Projeto de Decreto Legislativo. Meus amigos, eu apresentei o Projeto de Decreto Legislativo lá em fevereiro, março. Assim que saiu o Remessa Conforme, eu apresentei o PDL. E tô tentando coletar assinaturas pra urgência desse projeto, pra ele ser votado. E desde então eu já consegui mais de 200 assinaturas pra outras urgências, outros projetos, propostas de emenda à Constituição, por aí vai. Agora, nesse caso específico do Remessa Conforme, o lobby do governo e de empresas que não estão preocupadas com a indústria nacional, que não estão preocupadas com a produção nacional, com a geração de empregos nacional. Empresas que querem que elas tenham o direito de importar da China e colocar a marca delas e vender aqui no mercado nacional, mas que não querem que você tenha o direito de você diretamente comprar o seu produto, seja da China, seja de qualquer outro país. Querem ser atravessadores, né? Com o privilégio deles poderem importar, eles têm um monopólio da importação e você, cidadão mais pobre comum, ser obrigado a pagar por um produto mais caro, exatamente o mesmo produto, você vai pagar mais caro a título de defender a indústria nacional. Eu não quero! Quando na verdade você tá consumindo o mesmo produto de fora, não tá sendo nada produzido aqui. Você só importa, vem aqui, coloca outra marca e vende. A gente sabe muito bem como é que funciona esse negócio. Pois bem, agora eles querem aprovar uma lei que vai tornar legal e vai aumentar a tributação em cima de compras abaixo de 50 dólares. Porque acima de 50 dólares a gente já sabe que já tá mais de 92%. Agora eles querem aumentar também, além da tributação ilegal, que já tá acontecendo hoje, que na teoria é de 18% pra compras abaixo de 50 dólares, eles querem aumentar e incluir imposto de importação. Isso, você tem uma isenção básica, mínima, um valor de isenção pra importação de produtos, chama-se de mínimes. De mínimes é uma coisa, uma prática, uma legislação que existe no mundo inteiro. A média mundial de de mínimes, aliás, é de mais de 200 dólares, tá? Aqui no Brasil é 50 dólares. E não é novo isso. A indústria nacional agora vai ser destruída por causa desse novo negócio. Não, isso não existe mais de 30 anos. O de mínimes no Brasil de 50 dólares existe há mais de 30 anos. Vamos falar que é um negócio agora que vai destruir a indústria. Não destruiu nos últimos 30 anos, não é agora que vai destruir. O que destrói a indústria brasileira é nem a grande indústria se organizar pra aprovar durante os últimos 40 anos uma reforma tributária decente, uma reforma administrativa decente, trabalhar pra gente ter uma infraestrutura decente e a classe política muito menos. O setor privado não se organiza pra ser competitivo nacional e internacionalmente e a classe política não atende. A classe política atende à reserva de mercado de quem produz produto ruim e caro, mas ainda assim consegue se manter no topo pelos privilégios que tem com o governo. Tá, antes de eu desenvolver, e eu já falei muito, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, você clicar no sininho pra receber as notificações e você compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível, porque esta é uma matéria que não está saindo na imprensa. Pouquíssimos veículos de imprensa estão falando sobre esse assunto. Essa vai ser uma tributação que vai pegar a maior parte da população brasileira de surpresa. E a gente só tem a possibilidade de barrar esse absurdo, de barrar esse projeto. E veja, eu não era membro nessa legislatura, nesse mandato da Comissão de Finanças e Tributação. Eu entrei na última semana na Comissão de Finanças e Tributação só pra obstruir e atrapalhar este projeto específico. Quando eu tiver atrapalhado esse projeto, eu caio forte, porque eu já tô em outras cinco comissões, já tô trabalhando demais acumulado com comissões, inclusive funcionando no mesmo horário. Mas eu fiz questão de acumular mais essa comissão só pra atrapalhar esse projeto. Eu tô lá só pra atrapalhar esse projeto. Se o projeto for barrado, ou se for aprovado na comissão, eu caio fora da comissão pra atrapalhar, aí sim, numa comissão que eu já sou membro e que esse projeto vai ter que passar. Se ele não for direto pra plenário, ele vai ter que passar pela Comissão de Finanças e Tributação, que é a que eu entrei agora. E numa que eu já participo, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Que aí também lá vou destruir, também vou atrapalhar. Agora, vocês precisam ficar atentos pra esse projeto. É um projeto que tá sendo relatado pelo deputado Paulo Guedes, do PT, presidente da Comissão de Finanças e Tributação, e que visa acabar com a isenção de até 50 dólares. Então a tributação do Haddad não só vai passar a ser legal, vai ter respaldo na lei, hoje é ilegal, a gente consegue derrubar. Falta o quê? Mídia em cima, falta população, fazer um esforço, porque eu tive muito apoio popular, por exemplo, pra coletar as assinaturas pra urgência do projeto, que aumentou, e que eu aprovei a urgência e o mérito do projeto, já tá no Senado, projeto que aumentou a pena pra furto, roubo, receptação, latrocínio, por aí vai. Consegui apoio popular, a gente se engajou, a gente conseguiu, e a gente foi lá e aprovou. Demorou aí quase um ano inteiro, mas a gente conseguiu. Agora, esse PDL, meus amigos, eu não consegui nem 50 assinaturas ainda, eu preciso de 171. Não teve engajamento, nem político, nem popular, pra gente conseguir encampar esse projeto. Consegui o número necessário de assinaturas pro meu PL, que acaba com a máfia das autoescolas, que acaba com a obrigatoriedade de você passar pra uma autoescola pra você fazer um exame. A gente já vai adotar modelo americano, modelo de país desenvolvido, que você pode ter um instrutor particular, pode ser qualquer pessoa que tenha uma carta de motorista já há pelo menos 5 anos, que não tenha uma infração grave ou gravíssima, e aí esse sujeito pode ser um instrutor particular e você pode ter aulas com ele, como acontece nos Estados Unidos. Consegui as assinaturas pro seu projeto. Não consegui pro PDL, que acaba com remessa conforme. Agora, nem sei se vale a pena continuar trabalhando nesse PDL. Por quê? Porque eles estão avançando agora nesse projeto. E esse projeto agora é o que a gente precisa focar. É o que a gente precisa fazer barulho pra barrar, pra atrapalhar. Eu vou puxar aqui agora pra vocês o número exato do projeto pra vocês saberem e não serem pegos de surpresa. É o projeto de lei de número 2339 de 2022. O autor é o deputado Félix Mendonça Jr. do PDT e o relator é o deputado Paulo Guedes do PT, presidente da CFT. Vamos trabalhar pra derrubar esse projeto e eu tô contando muito com a ajuda de vocês. O que eu consigo fazer lá na Câmara, eu sou um só. Eu consigo ganhar tempo e eu consigo fazer barulho. E é isso. Quem reverte votação é você pressionando os deputados do seu estado. Eu ganho tempo e eu trago a informação pra você. E eu trabalho lá pra obstruir. Então, a ajuda fundamental, o trabalho fundamental, é você que tá assistindo, que precisa se engajar. Fala, pessoal. O negócio é o seguinte. É fundamental que você se inscreva no Clube MBL pra receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link e você vai conseguir assinar.